Todo mundo já me mandando recado, principalmente o pessoal também do lado do Grêmio, que o Michael vai sim atender a Rádio Grenal pela primeira vez. Eu acredito que é a primeira rádio que ele vai falar no Rio Grande do Sul depois que saiu do Grêmio, tá? Mas primeiro eu quero, já que ele é o homem da casa aqui no Rio de Janeiro, eu quero que ele situa para o torcedor gremista, para os ouvintes da Grenal, onde estamos neste momento aqui, até o sol chegou a ver. Tudo bem, Michael? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês novamente, né? Depois de tanto tempo, dizer que estou com saudade de Porto Alegre, do Grêmio, onde foi minha casa aí por quase sete anos, e eu tive muitas alegrias aí. Agora a gente está aqui no quiosque, na praia, acabei de jogar um futebol aí, né? Não estou igual o Renato, mas estou na praia também direto, aproveitando um pouco, descansando e refrescando um pouco a cabeça. Aqui é a praia do recreio, né? Posto 11. Posto 11, no recreio, no melhor quiosque aqui. Aliás, qual é o nome do quiosque? Aproveito e vamos fazer o jabá aqui. Não vamos suspender, acho que é o Michael que está falando, é o Toco. Vamos fazer o Toco, qual é o nome? Quiosque Estação, aqui no CT do Rui Pai, de futebol, e tem o meu também lá no Dash Futebol Clube, tá? Não é só no Rui, não. Como a Rádio Grenal é a quinta rádio mais ouvida no Brasil, porque é um estouro, não é um aplicativo, então tem muitas pessoas do Rio de Janeiro ouvindo a Grenal. Então, por isso que eu fiz questão também de situar o torcedor para saber onde estamos neste momento. Bom, Michael, vamos lá. Eu tenho tantas coisas para te perguntar e eu não combinei nada com o Michael, viu? Estou desde a manhã aqui com ele e não combinei nada. Então, pergunto tudo ou alguma coisa você não quer que eu pergunte? Não, nunca teve esse negócio de não poder perguntar, pergunte o que você quiser. Vou começar, perdão na redundância, pelo começo. Por que você saiu do Grêmio? É, eu saí não, né? Eu fui mandado embora do Grêmio, naquele jogo do Corinthians lá, onde eu acabei sendo expulso. No vestiário eu acabei também fazendo algumas cobranças que a gente já fazia antes e doeu para algumas pessoas, principalmente para quem me mandou embora, né? E, assim, não foram bem claros comigo, mas foi o Marco e Hermann que me demitiu do Grêmio. Inclusive, eu estava no Rio de Janeiro, depois daquele jogo eu vim para cá porque a gente teve quatro dias de folga, né? Que o Filipão deu e eu voltaria numa quarta-feira, cheguei num sábado, num domingo, voltaria numa quarta-feira e na segunda-feira o meu empresário, o Machado, me ligou, dizendo que teria rescisão e tudo. E aí eu aceitei, né? Vou fazer o quê? Se eu, que estava há quase sete anos no clube, naquele momento estava machucado, tentando ajudar de alguma maneira para tentar tirar o time da situação que se encontrava, cobrava, fazia as coisas que tinha que fazer, briguei pelo clube durante quase sete anos. As pessoas não queriam, a pessoa não queria que eu estivesse ali, né? E eu vou falar diretamente do Marco e Hermann. Eu não gosto nem de citar o nome dele porque é uma pessoa que não foi correta comigo, não teve a coragem de vir falar na minha cara, né? E, pelo que eu sei, passou ainda por cima do presidente, que eu acho também que o presidente deixou a desejar nessa situação comigo, porque eu fui muito correto com ele durante todos esses anos que eu fiquei ali no Grêmio, mas isso já passou. Fica mágoa a tristeza porque eu não queria sair do jeito que eu saí, né? E eu acho que eu não merecia sair daquele jeito. Mas é o futebol, a gente sabe que a gente não pode querer que as pessoas sejam igual a gente, né? Eu tenho meus erros, tenho meus defeitos, mas uma coisa que eu sei ser é homem. Se eu não gosto de alguma coisa, eu vou chegar para a pessoa, eu vou falar na cara. E não foi isso que aconteceu comigo no Grêmio. Me tiraram, ele me mandou embora, passou por cima do presidente. O presidente não fez o que tinha que fazer, né? E acabou terminando uma história que era tão bonita, de uma maneira tão feia, né? Porque depois eu fui ver aí a despedida do Fred no Fluminense, e que sirva de exemplo para as outras equipes, né? Terem um pouco de respeito com as pessoas que têm uma história, que construíram uma história dentro do clube. Porque é tão difícil você conquistar, você ficar bastante tempo no clube. O futebol está num nível muito exigente. Então, para você se firmar no clube, você realmente tem que ser muito bom, tem que fazer as coisas bem. E eu procurei sempre fazer o meu melhor dentro do clube, mas não terminou como eu queria. Mas é bola para frente, agora eu estou começando uma nova trajetória na minha vida, novas experiências. Então, eu fico com o que eu tive de bom no Grêmio, que foram as conquistas, o respeito do torcedor, o respeito de muitas pessoas dentro do clube. Até porque uma pessoa não vai apagar tudo que eu construí dentro do clube. Então, é seguir aí trabalhando. Eu estou aproveitando um pouco esse período de férias aí que eu tirei para poder fazer as coisas que eu gosto, que é vir jogar um futebol, vir à praia, estar com meus amigos, fazer churrasco, tomar minha cerveja. E daqui a pouco eu vou começar a fazer o curso de treinador também. Não sei se é isso que eu quero, mas eu vou me especializar em tudo, que seja no meio do futebol, para que quando eu decidir querer fazer algo, eu já esteja preparado. Eu sei, Maicon, que nós não podemos voltar no tempo. Até o que foi, já foi, é inevitável. Mas, pela primeira vez que você está sendo claro para o torcedor do Grêmio, o que aconteceu? Aliás, justiça seja feita. Flávio Dalpizol, comentarista da rádio, logo que saiu a notícia que você rescindiu, que o Grêmio colocou uma nota dizendo que foi um comum acordo. E, prontamente, ele entrou na rádio e disse, não, Maicon foi demitido, não teve comum acordo. E ele foi pego de surpresa. Alguém, por óbvio, passou para ele e ele, na hora, acabou falando. Depois, conversei contigo, daí você me explicou, fora do ar até, há um bom tempo, já sabia dessa história, você me contou. E, lá em Maceió, quando eu cheguei, depois nós nos encontramos, almoçamos lá, e deixar bem claro, viu, Clérton, quem pagou a conta foi ele, não fui eu, tá? Ele acabou pagando a conta lá. E, para manter aquela estatística que eu não pago conta de restaurante. E, logo que você chegou para rever os seus ex-companheiros, um dos dirigentes, eu vou dizer qual, Denis Abraão, você passou, foi para o restaurante, e ele disse, ali, ó, com a saída daquele cara ali, começou o rebaixamento do Grêmio. Foi assim que o elenco viu também, aquela tua saída, de um jeito tão estranho, tão do dia para a noite, agora você explicou o motivo, até o porquê. vocês também notaram, porque vocês conversavam, ainda conversam com muitas pessoas ali, né? É, na real, o próprio Denis, assim que ele assumiu lá, eu já não estava mais, ele mesmo já tinha falado como que foi minha saída, eu não lembro para onde, mas se vocês buscarem aí, essa entrevista, vai ver que ele falou, que eu saí de uma maneira que não deveria, até porque as pessoas lá dentro, com certeza, passaram para ele como que foi a situação, e o que que aconteceu. É, e ali, na minha saída, eu não quis, é, expor toda essa situação, em respeito aos meus companheiros, ao momento que o clube vivia, e não queria levar mais problema lá para dentro, entendeu? Porque, estava saindo um cara, que era o capitão do time, que estava ali há quase sete anos, que já tinha conquistado bastante títulos, feito vários jogos pelo clube, é, então, acho que eu deveria, tentar amenizar isso, para que, claro, meus companheiros sentiram, justamente por isso, mas tinha muita coisa ainda, de campeonato pela frente, e eu não queria, causar mais problema, né, queria deixar eles, um pouco, mais tranquilo, para que eles pudessem tentar, dar a volta por cima, e tentar tirar o time dessa situação, e eu também não poderia sair, é, sem agradecer o torcedor, sem agradecer, é, a própria imprensa, é, pelo relacionamento, que a gente já teve, é, de críticas, e elogios, mas faz parte da, da profissão, e não poderia deixar, de agradecer, os treinadores, com quem eu trabalhei lá, com os funcionários do clube, né, não seria, é, legal, por tudo que eu construí, ali dentro do clube, o que eu tinha que fazer, sim, era tentar sair, de uma maneira, que, fizesse com que os companheiros, entendesse, e pudesse dar a volta por cima, infelizmente, não aconteceu, é, o futebol é desse jeito, é, talvez algumas pessoas, não poderiam estar ali, né, então, é, da minha parte, foi isso, né, mas, foi uma despedida, que eu não queria, da maneira, que eu não queria, porque eu queria fazer, a despedida em campo, jogando, é, toda essa, essa, situação que ocorre, em qualquer lugar, quando se tem respeito, com o atleta, né, e ali comigo não tiveram, então, é, eu também não iria, me colocar no nível deles, de sair sem falar com ninguém, muito pelo contrário, até porque eu tenho respeito, muito grande, pelos funcionários do clube, é, por pessoas, que também comandam o clube, e principalmente, pela torcida, então, é, eu tentei amenizar um pouco, para que a gente pudesse, ter, tentar sair daquela situação, então, foi mais por isso. Eu estou indo no, no cronograma, e eu lembro que, na semana que, que decidiram, você voltar para Porto Alegre, se eu não me engano, não teria nem, essa entrevista de, de despedida, entre aspas, né, não teria, seria uma nota só, e deu, e, eu lembro que eu conversei, com a tua assessoria até, coloquei o local à disposição, e mudaram de ideia, foi, foi isso que aconteceu, e nem chegou para ti, essa, essa informação? Não, chegar chegou, assim, é, as pessoas estavam, com tanto medo, do que eu iria falar, que viviam pedindo, para eu ter calma, na hora da, da, da entrevista, essas coisas, e, assim, realmente, a minha assessoria, a gente, da minha parte, a gente iria fazer, né, mas eu acho que o mais correto, era fazer dentro do clube, entendeu, já que não foi dentro do campo, que fosse na sala de imprensa, do clube, então, ficou um negócio, assim, meio estranho, até porque as pessoas, estavam com medo, do que eu iria falar, e eu sou muito verdadeiro, naquela época, eu não quis falar, por esses motivos, que eu falei, em respeito aos meus companheiros, em respeito à torcida, para tentar amenizar o ambiente, e tentar tirar o time dessa situação, ao invés de causar mais problemas, aí eu estava numa fase complicada, é, onde eu estava machucado, e aí, foi onde me deixou mais chateado, porque, eu em várias oportunidades, é, assim, por eu querer, vontade minha, me sacrifiquei, várias vezes jogando, até machucado, porque eu tinha prazer, de jogar pelo clube, de defender as cores do clube, e no momento, que eu mais precisei, das pessoas dentro do clube, é, é o tipo da laranja, né, não está saindo mais, o suco, pode jogar no lixo, foi assim que eles me trataram, e isso me deixava chateado, porque no dia a dia, as pessoas viam, como que era a minha conduta, ali, para, tentar treinar, mesmo com dor, fazer fisioterapia, chegar de manhã no clube, sair só quase à noite, tratando, tentando treinar, para tentar jogar, e ajudar, e quando eu mais precisei, é aquela velha facada nas costas, então, não tem como, fica um clima chato, uma situação chata, onde era para ser um final, né, feliz, até porque, meu contrato já acabava no final do ano, o clube não era obrigado a renovar comigo, né, é, você vê aí agora, por exemplo, de proporções diferentes, mas o Marcelo no Real Madrid, jogou 15 anos lá, o Marcelo talvez poderia continuar no clube, mas o clube entendeu que, que não, ele não, oferecia mais o, o que o clube esperava dele, e aí, fizeram uma festa bonita para ele, uma despedida, e ficou marcado, porque ele foi o cara que mais conquistou títulos ali, imagina se o Marcelo sai de uma maneira negativa, entendeu, apagaria, tudo que ele fez, não, mas não é o, a saída ideal, então, é, mesmo o clube chegando e entendendo que, ah, porque eu estou me lesionando muito, eu não, não vai renovar meu contrato, não tem problema nenhum, é, o respeito, o amor pelo clube, a admiração, o carinho, por todo mundo, pela torcida, iria, vai sempre continuar, agora, agora, eu poderia terminar jogando, entendeu, fazer um jogo, é, como eu queria, ah, penúltima rodada, é o último jogo na arena, última rodada, esse é o meu jogo despedido, não vai renovar o contrato, eu sigo o meu caminho para outro lugar, e fica tudo que eu conquistei, as coisas de bom que eu fiz, então, não foi desse jeito, é chato, é triste, mas a vida tem que seguir, a gente não pode parar por ali, graças a Deus, como eu sou uma pessoa, bem relacionada com todo mundo, fiz vários amigos, tem muitas coisas boas acontecendo na minha vida, muitos projetos aí, que eu vou encarar daqui para frente, e quem sabe um dia, com outras pessoas, comandando o clube, eu possa voltar lá, e fazer outros, outro tipo de trabalho no clube, porque jogar não dá mais, jogar para o Maicon não dá mais, dá para jogar na areia aqui, um futebolezinho que corre pouco, mas no campo, no máximo, um jogo de despedida, que eu sempre tive vontade de fazer, e as pessoas lá dentro do clube, sabiam disso, o presidente falou coisas comigo, que depois, deu para trás, então assim, ficou coisas muito, muito difícil de você, digerir, na real é essa, mas, cara, não tem mágoa de ninguém, eu enquanto presidente, falo com ele, cumprimento, o único que eu não vou cumprimentar, se eu encontrar, é o Marco Herrmann, esse não tem, não tem, e que ele, sei que ele escuta, né, porque, é, vivia pedindo para fazer coisas para ele, então, sei que ele escuta a rádio, então fica, porque se um dia ele me encontrar, eu não quero nem que comigo, cumprimente, não quero que fale comigo, entendeu, porque, ele foi o principal responsável, por fazer isso tudo aí. Só uma curiosidade, o que que o, se quiser falar também, o presidente prometeu alguma coisa, ou não cumpriu contigo, você falou agora, em uma das frases, né, que vocês tiveram uma conversa, mas que, não levou adiante, ou, não concretizou o que ele falou, não sei se você pode falar para o torcedor gremista. É, na real, não é nem, não é nem a obrigação do presidente, né, até porque foi uma coisa que partiu dele, e ele não tinha obrigação nenhuma, mesmo ele falando, o que ele me falou, o que eu vou falar aqui, ele sabe que é verdade, mas eu acho que, teria sim, de vir me dar uma explicação, de chegar e falar, talvez o momento não é propício para isso, mas não esqueci, quem sabe daqui para frente, é, numa outra oportunidade, mas o presidente, é, antes da final da Copa do Brasil, lá contra o Palmeiras, que foi de 20 para 21, ainda faltava aí, sei lá, nove meses para acabar meu contrato, eu já vinha manifestando o meu desejo de, de parar de jogar, de encerrar a minha carreira, que era no Grêmio, e, e o presidente disse que, me fez um convite, assim, é, de pouca, né, que gostaria que eu trabalhasse no clube, fosse tipo um coordenador, que pudesse olhar os meninos da base, e poder passar, é, para o treinador, qual o menino que poderia, é, ficar no grupo, né, né, e é uma coisa que, é, como tudo foi caminhando ao contrário, né, porque se tudo caminha bem, até o final do ano, talvez hoje eu estaria no clube, é, fazendo essa função, que é uma coisa que eu enxergo bem, que eu vejo, que eu tenho potencial para fazer, se eu tiver autonomia para fazer, porque estar no lugar e não poder fazer, não é minha cara, eu não, eu nem quero, né, mas era uma coisa que eu poderia fazer, porque eu me dava bem com todos os moleques, né, eu sempre dava moral para todos eles, eles têm um respeito muito grande por mim, eu por eles, mas como as coisas foram acontecendo de uma maneira, ruim, é, o presidente meio que, não, deixou isso passar em vão, entendeu, não veio conversar comigo, deixou essas coisas passarem em vão, então, isso ele deixou um pouquinho a desejar comigo, porque ele poderia vir e conversar comigo, ó, Maico, aquilo que a gente conversou, é, não vai dar para fazer agora, porque é o momento do clube, eu ia entender muito bem, mesmo se acabasse o ano e não fizesse, só dele vir e conversar comigo, já estava tudo resolvido, até porque ele não tem obrigação, ele falou, mas não é obrigado, mas ele tinha sim, obrigação de vir e conversar comigo e falar, pô, o momento não é propício para isso, vamos deixar, quem sabe, mais para frente aí, numa outra oportunidade. Estamos conversando com o Maico, ao vivo aqui, direto do Rio de Janeiro, na beira da praia, para ser bem específico para o torcedor gremista, até para encerrar esse capítulo, Maico, em relação às curiosidades, desde a tua saída, a saída do Renato também, foi diferente, vocês do elenco também foram pegos de surpresa, a maneira que aconteceu, um ídolo também gremista, alguns torcedores criticaram, outros até acharam que realmente já era para ter saído, mas também foi um episódio que ficou mal explicado ali, não só para vocês no vestiário, para vocês do elenco, mas para o torcedor. O Renato já estava há bastante tempo ali, e o futebol é de resultado, a gente vê aí vários treinadores, às vezes fica um mês, dois meses no clube, e o Renato vinha de muitas conquistas, um cara que ganhou tudo lá no Grêmio, tanto como jogador, quanto como treinador, e a diretoria que toma decisão, e às vezes até ele em conversa com o Renato, decidiram que o melhor talvez seria sair, e a gente viu que talvez não era o momento ainda, até porque o Renato tinha um conhecimento muito grande do grupo, e talvez conseguisse mudar aquela situação, poderia não brigar por título, essas coisas, mas que talvez o time não iria para a segunda divisão. Mas cara, isso daí faz parte do futebol, até a minha situação também, a gente vê aí que não é só no Grêmio que acontece, em outros clubes também acontece, a gente tem que ter cabeça boa nesse momento, mas eu acho que pelo jogador e pelo treinador também, treinador já é mais uma questão de rodízio, no futebol brasileiro, isso acontece direto. Agora o jogador, você ficar muito tempo no Grêmio, imagina se o Jeromel e o Kahneman saírem de um jeito também ruim, entendeu? São caras que têm uma história bonita no clube também, então é chato, é chato, mas a gente espera que com eles a história possa ser diferente, eles possam, o dia que saírem do Grêmio, que tomara que eles fiquem lá bastante tempo, porque são jogadores que representam o clube, são torcedores dentro de campo, são os caras que têm história, que eles possam sair de uma maneira positiva, que fique gravado na mente deles, da família, dos filhos, que é o que deve acontecer. Você é uma pessoa bem transparente, uma pessoa que consegue separar bem essa questão do que ocorreu contigo, com pessoas da direção e com o Grêmio, com a instituição, eu vejo que você é bem resolvido nessa questão, e o torcedor também, porque onde que para o torcedor quer falar contigo, se você volta para o Rio Grande do Sul também, aí o apelo é mil vezes maior, eu tenho certeza que todos os dias alguém fala, tem que voltar para o Grêmio. Ah, sempre fala, mas cara, é o que eu falei, a gente que está ali no meio do futebol já está acostumado, eu já passei por isso com outros companheiros também, a gente vê como é que é no futebol, eu me dei bem com 98% das pessoas que comandaram o clube, tanto o presidente como o vice-presidente, eu acho que ficou pessoal nessa questão, porque todo mundo sabe lá dentro que o Marcos Hermanns que tomou a decisão de me demitir, entendeu? Então, cara, mas é uma decisão dele, ele era o vice-presidente, junto com o presidente, esse que decide lá o que fazer com o clube, depois que me mandou embora, ele acho que ficou mais um ou dois meses lá, também pediu para sair, porque não aguentou a pressão, mas assim, raiva, não tenho, não sei isso, só não quero como amigo, entendeu? É diferente de outras pessoas lá, que já foram vice-presidentes, que foram diretor, que eu tenho convívio, às vezes falo por mensagem no telefone, essas coisas, mas com ele eu não quero, porque talvez se ele chegasse para mim, pessoalmente falasse, não gostei disso, disse disso, a gente vai te demitir, não tem problema, agora fazer escondido, entendeu? Mandar recado por outras pessoas, eu acho que isso ficou, que eu não soube lidar, entendeu? então, isso já foi, outras pessoas de dentro do clube, já me ligaram e falaram que foi ele que fez, porque assim, é até difícil de entender o porquê, mas assim, cara, o Grêmio vai ser para sempre na minha vida, o clube que eu tenho uma paixão gigante, a torcida, e a história, o que eu fiz, botar o pé na calçada da fama, os títulos que eu ganhei, todas essas coisas, ninguém vai pagar, isso dinheiro nenhum compra, e isso que fica marcado, e daqui a pouco, quando eu voltar para Porto Alegre, eu quero ir no estádio, ver o jogo, torcendo logo para o Grêmio, quanto antes de voltar para a Série A, ontem o time fez um grande jogo, o Roger é um baita treinador, um cara que eu sou suspeito a falar, tenho uma admiração muito grande por ele, e a gente torce sempre para o bem do clube, que é o mais importante, porque jogador ele vem, ele sai, e a torcida é que fica lá, então a gente tem que ter um respeito muito grande por ela, pelas pessoas que comandam o clube, se forem pessoas sérias, que queiram fazer o clube crescer, então é isso aí. Está mais em ano de eleição, agora vai trocar a presidência, sai o Romildo, aí tem o Dorico, tem o Guerra, são os dois pelo menos candidatos, todo mundo sabe, pode ter o terceiro, a terceira via aí, mas a gente não sabe, é entre Guerra e o Dorico. O Diego Souza acabou me mandando um recado agora há pouco ali, dizendo que tu é louco em parar agora, e você acabou de falar nesse microfone aqui, que é um canhão da Grenal, que realmente o futebol não dá mais, e o que que o futebol te deu, já que nós, eu particularmente te conheci, saindo do São Paulo e indo para o Grêmio, mas até chegar ao São Paulo, a caminhada foi longa, explica para o torcedor como foi essa caminhada, até sentar aqui, falar que não dá mais, e ter a sensação de dever cumprido. cara, eu fui, foi uma carreira assim, que eu tenho orgulho de mim, de onde eu saí, até onde eu cheguei, e eu fiz toda a minha categoria de base no Madureira, um clube que também vai ficar para sempre no meu coração, e era o jogo que eu queria fazer, era um jogo de despedida, Madureira e Grêmio na arena, até poder levar o Madureira para lá, para conhecer, para ver como é que é, eu poder jogar um pouquinho em cada time, depois fui para o Fluminense, Botafogo, fui para a Alemanha, voltei para o Figueirense, fui para o São Paulo, até eu chegar, aonde eu falei assim, não, aqui é a minha casa, até eu chegar em Porto Alegre, no Grêmio, passei por momentos difíceis, mas que me fortaleceu, assim como os companheiros que eu tive naquela época, e me fez crescer, me fez crescer como jogador, como pessoa, como homem, entendeu, então, isso é o mais importante, hoje, você vai lá em casa, tem várias coisas do Grêmio, aí os caras, pô, você só jogou no Grêmio, falei, não, é que eu ganhei mais no Grêmio, ganhei mais coisas no Grêmio, fiquei mais tempo no Grêmio, time que eu mais joguei, que eu mais fiz gol, que eu mais conquistei títulos, então, sempre a minha casa vai estar mais azul, azul, entendeu, então, não tem como, sim, foi uma carreira boa, eu, ainda sou cobrado por vários amigos meus, tanto daqui do Rio, como jogador, às vezes, eu boto algum vídeo, as caras, pô, tu não pode parar não, tá doido, mas é assim, é uma decisão minha já, eu tive uma experiência agora no CRB, pô, é um clube que me proporcionou também, tentar voltar a jogar, mas aí eu já tive uma lesão, duas lesões, aí isso vai desanimando o cara, né, e eu vou até contar uma situação aqui, que estava guardada só para mim, que eu quero, eu quero, né, se eu vou fazer ou não, mas eu quero anunciar a minha aposentadoria no dia do meu aniversário, que é mês que vem, no dia 14 de setembro, porque eu quero seguir novos caminhos, cara, buscar novos desafios, é, me reinventar, né, procurar novas coisas para fazer no meio do futebol, claro, tem coisas boas para caramba, parcerias novas aparecendo aí para mim, é, sinal que eu sou uma pessoa, que as pessoas olham com bons olhos, né, uma pessoa de respeito, de palavra, então daqui para frente a gente vai buscando novos conhecimentos aí, para continuar no futebol. Como é que vai ser essa, esse cronograma do anúncio, vai ser entre o parabéns ali, vai ter uma coletiva, vai convidar a imprensa para o aniversário, para anunciar, como é que vai ser esse cronograma, até para a Rádio Grenal se preparar? Então, eu vou, essa semana aí, né, como eu já falei aqui, era uma coisa que estava mais, é, reservada assim comigo, com o pessoal da minha assessoria, para a gente tentar, fazer alguma coisa assim, né, bem legal, gostaria também, se eu conseguir fazer lá no meu clube, né, uma, uma coletiva assim, para despedida, se não, eu faço pelo Instagram, eu, é, não tenho, comigo não tem essas, essas frescuras assim, né, bobeira não, mas eu acho que, vou tentar ver com eles aí, qual a maneira que a gente possa, possa fazer aí, para, para poder agradecer, todos os clubes que eu, que eu joguei, né, agradecer o futebol, porque se hoje eu tenho, as minhas coisas, é, minha casa, minha família, foi graças ao futebol, então, vamos ver aí, como é que a gente vai fazer, para, para fazer essa despedida. Sabe que tem uma máxima no Grêmio, no Grêmio e no Inter, tá, que o jogador se aposenta, vai morar em Porto Alegre, muitos jogadores de Grêmio Internacional, fizeram isso, o último agora, é o Marcelo Oliveira, encontrei ele numa pizzaria, e o que está fazendo aí? Não, resolvi morar aqui em Porto Alegre, tem esse plano ou não, essa praia aqui vai te puxar? Assim, é, a praia é uma concorrência forte, né, mas, cara, eu gosto muito de Porto Alegre, inclusive, eu estou construindo uma casa lá na Alphaville, de Gravataí, que, como eu tinha conversado já com o presidente, já me antecipei nessa situação, porque, ficar pagando aluguel não dá, né, então, é melhor você fazer, porque se você vai trabalhar no clube, eu tinha que morar, eu tinha que ter minha casa, estou fazendo, mas, vamos ver, se eu não morar, eu boto outro jogador do Grêmio, para morar lá. É, é uma situação boa, né, agora, depois que você passou pelo CRB, você voltou, como é que foi essa ida lá para Maceió? Conta um pouco também, porque, todo mundo até estava nessa curiosidade, poxa, vai chegar o momento que o Maico vai jogar contra o Grêmio, não vai acontecer, até, sábado é o jogo, amanhã estou indo para Maceió, para fazer essa cobertura, mas você não vai estar. É, cara, eu recebi o convite do Marcelo Cabo, que foi meu treinador no Juniores do Madureira, um cara que foi importantíssimo, na minha transição, né, de Juniores para profissional, então, ele me fez o convite, cara, eu aceitei, era um desafio para mim, mas não caminhou como eu gostaria, então, eu decidi interromper no meio do caminho, para que, é, eu pudesse fazer, coisas mais, prazerosas, prazerosas, né, assim como a gente pode falar, que é, eu gosto muito de jogar futebol, de vir na praia, então, estava sendo um negócio um pouco massacrante, assim, até porque eu não estava conseguindo corresponder ao que as pessoas esperavam, então, era melhor eu parar, dar um tempo, porque, é, e o Marcelo também já tinha saído, o treinador, então, já não estava como, como eu esperava, então, eu preferi sair do que, ficar ali sem poder ajudar. E aí, você saiu em comum acordo lá, né, em comum acordo, acabou saindo do, do, do CRB, e aí, veio para o Rio de Janeiro, e agora, tua vida é futebol, aí. É, saí, conversei com o presidente, com o Thiago, lá na, na época, né, o Thiago Paes, diretor executivo, e, a gente se acertou lá, e eu peguei, vim embora, e agora, fica aí, vem aqui, treino, faço meu treininho, pra, pra não engordar muito, né, tentar não engordar muito, porque a gente dá uma relaxada, mas o futebol, ele me ajuda bastante, às vezes, uma vez ou outra, joga um futebolzinho, também, pra, pra gente tentar ir se mantendo, né. Quantos clubes já te procuraram, desde a saída do CRB, porque, querendo ou não, você tem currículo, você tem história, você tem gabarito, você é um cara de palavra, forte, traz marketing também, né, uma pessoa que, qualquer clube contratar, vai chamar atenção, pode falar, e não, não precisa ver lá clubes, mas teve bastante ou não, eles sabem que momento, que tava largando mesmo. É, cara, assim, até te recebi o convite de um clube, é, e fiquei muito grato, porque é um clube especial também, que é o, que é a Chapecoense, inclusive o Marcelo, que me levou pro CRB, foi pra lá de novo, no início do ano, pessoas, e o presidente da Chape, também, já tinham me, me procurado, mas eu acho que, pelo momento também, que eu tô passando, e às vezes, tu sofre uma lesão, que tu não quer, é uma lesão na panturra, ele é chatinho, não é nada grave assim, mas acaba tu ficando 20 dias fora, aí tu perde 3, 4 jogos, então é complicado. Então, eu decidi, ficar em casa mesmo, descansando, é, como eu falei, venho aqui na praia, faço meu treininho, que não é, do nível de exigência do futebol, que o futebol hoje, tu tá correndo, 11, 12, 13 quilômetros, então, aqui já é mais tranquilo, é mais pra, pra poder se manter mesmo, pra poder comer, tomar uma cervejinha de leve, entendeu? Então, eu preferi não, não aceitar o convite, fiquei muito grato, agradecer ao presidente, agradecer ao Marcelo Cabo também, que me fez o convite novamente, mesmo sabendo da, dos problemas que eu tava passando, com lesão, né, porque aí você vê o nível de confiança que um treinador tem, então, cara, gratidão, obrigado aí, torço pra Chape, que ela possa voltar também pra Série A, né, junto com o Marcelo aí, porque é um grande treinador. Em relação ao que o Rio de Janeiro, você era de Madureira mesmo, do bairro lá, ou não? Eu sou de Bangu, eu sou de Bangu, mas joguei no Madureira, mas joguei no Bangu também, futsal. Ah tá, e lá não, lá não te aceitaram, daí tu foi pro Madureira, ou não? Pelo contrário, se for lá, te raptaram. Não, eu jogava futsal no Bangu, e um cara me levou pra fazer teste no Vasco, eu fiquei dois meses aí no passeio, aí depois ele foi, me levou no Madureira, e lá no Madureira eu passei, e fui fazendo minhas categorias de base todas lá, do Mirim, que hoje é, sei lá, sub 10, 11, 12, até o sub 20, aí depois fui profissional do Fluminense, joguei campeonato carioca 2 pelo Madureira, fui pro Botafogo, aí fui indo pros clubes. Como é que era a tua vida financeiramente, quando era jovem, assim, era boa ou não? Tinha que ralar bastante? Cara, a minha história é parecida com a da maioria dos jogadores, né? Aqui ninguém veio de família rica, mas graças a Deus eu nunca passei fome, tudo, mas eu me virava, cara. Botava camisa de escola, às vezes eu não tinha passagem, dinheiro da passagem, a gente bota camisa de escola, entra pela frente, eu acho que a tua vontade de vencer, eu tinha um sonho muito grande de me tornar jogador de futebol, que nenhum obstáculo, nenhum problema pra mim, eu reclamava, eu sempre tentava resolver, dar meu jeito, eu me virava, às vezes jogava futebol de salão, era onde que eu ganhava 100, 200 reais, 300, ganhava um dinheirinho, aí tu cobria pra comprar um lanche, pra pagar uma passagem do campo, essas coisas, mas cara, a gente se vira, quando a gente quer, a gente se vira, a gente dá um jeito, às vezes quando você está lá em cima, no nível alto, as pessoas acham que é fácil, mas não é, tem todo um trajeto com muitos obstáculos, até você chegar no sucesso. Não chegou a trabalhar longe do futebol, sei lá, de manhã fazer um bico, e à tarde treinar, não chegou a pegar essa época, porque da década de 90 para baixo, até muitos jogadores acabavam dividindo o turno, tinha que treinar, mas antes tinha que trabalhar para pegar um dinheiro. Cara, até hoje tem isso, mas eu sempre, graças a Deus, com o que a gente tinha em casa, eu conseguia me empenhar e fazer as coisas que eu queria, que era jogar futebol, eu treinava de manhã no campo, à noite eu ia para o futebol de salão, então eu dava o meu jeito, cara, eu me virava, como eu falei, a fome, a vontade, a fome que eu digo, é a fome de querer ser jogador de futebol, a vontade de ser jogador de futebol, crescer, ser um cara reconhecido, ser campeão, a gente via vários campeonatos, brasileiro, libertadores, Copa do Brasil, seleção brasileira, todas essas coisas, então eu tinha muita vontade de vencer, e esses obstáculos para mim, esses problemas eram pequenos, eu sempre me virava. Isso é bem interessante, até para o ouvinte, os jogadores, aqueles que querem ser jogadores, acabarem ouvindo e entendendo, que não é tão simples, porque a gente acaba vendo a ponta, aquela ponta que deu certo, mas tem muita gente que parou no caminho, ou que está remando, não é tão simples assim, você não pensou em, por exemplo, virar empresário, você tem uma facilidade, por exemplo, com a meninada, você tem o dom da palavra, as pessoas te escutam, até pelo teu currículo, passou também pela cabeça, em cuidar de alguns jogadores? O dom da palavra é pesado, porque às vezes as pessoas podem achar, que é para o lado ruim. Não, mas geralmente é aquele conselho, é saber o que está falando, por exemplo, o Sassá está aqui, se você dar um conselho para o Sassá, o Sassá vai te ouvir. Assim, a gente pensa em tudo, eu quero continuar no meio do futebol, são oportunidades que vão aparecer, não vou chegar aqui e vou falar, vou ser empresário, vou olhar os jogadores de futebol, os meninos, essas coisas, são oportunidades. Tem aparecido coisas para mim, que eu não esperava que fosse aparecer, e vai aparecendo, pelo que você, pelo legado bom que você deixou. Então, assim, são oportunidades, se aparecer, se for um negócio legal, talvez com um empresário bom, que seja, coisas boas, a gente começa a trabalhar, começa a fazer as coisas, mas, a princípio, graças a Deus, eu posso ainda, com o tempo, pensar legal, poder fazer o curso que eu quero, estar tranquilo para decidir o que eu vou querer ser lá na frente. E, Clareton, e amigos do estúdio, o Maicon, que foi anunciado pelo patrocinador do programa, que é a KTO, como é que foi essa troca, né, Clareton, de, porque quando começou a carreira, a internet, para poucos, ou nem existia, de forma concreta no Brasil, e hoje não, né, é um braço, e vem fazendo jus ao direito de imagem, né, o que tem de jogador, que acaba divulgando inúmeras empresas, e agora você é um dos embaixadores da KTO. É, recebi o convite do Cássio, né, a gente inicia aí uma parceria, que seja de sucesso, que possa trazer coisas boas, né, isso é uma coisa legal, porque eu vou poder voltar a Porto Alegre, né, talvez, talvez não, com certeza irei ver um jogo, ir no estádio de novo, então, feliz, é uma nova, uma nova oportunidade para mim, né, então espero que dê certo aí, que eu possa contribuir, é, com coisas boas aí, junto com a KTO. Sabe que, eu estava lembrando de alguns lances da tua carreira, e também, algumas falas de torcedores, e é inevitável, o torcedor sempre lembra da história, quem é dourado, e a questão do D'Alessandro, na hora do caro-corô, ali com o Jean-Pierre, ali com o Van Dyssen, eu tendo que separar vocês, o quanto que o torcedor, chega e fala desses momentos aí, que, poxa, por óbvio, mexe com uma das maiores rivalidades do mundo, que é o clássico Grenal. Cara, não é nem só em Porto Alegre, né, em todo lugar, que às vezes eu estou aqui na praia, e os caras, pô, aquela tua entrevista, eu falei, cara, aquilo ali é de jogo, né, coisa do jogo ali, é cada um defendendo o seu lado, né, depois que sai do campo, meu amigo, não tem mais nada disso, ali, ninguém quer perder, a gente faz de tudo, para sair vitorioso, então foram coisas assim, que acabaram dando certo, para o meu lado, foi positivo, né, a gente sempre saiu vitorioso, né, nesses momentos aí, importantes, então, com certeza, vão ser coisas que vão ficar marcadas, não tem jeito. É, isso é verdade, Maicon, eu quero te agradecer, se eu puder, eu fico aqui até às seis da tarde, fazendo perguntas, mas, por esclarecer, né, acho que foi a primeira vez que você, de forma transparente, explicou o motivo da saída, os personagens, quem acabou te auxiliando ali, ou melhor, te comunicando, né, que você não estava mais nos planos do Grêmio, e, e uma notícia que não é tão boa, que você, praticamente, decretando o fim da carreira, os jogadores acabam falando, que são duas mortes, né, que é a natural, e a da carreira de futebol, né, e obrigado por atender a Rádio Grenal, e não sei se você quer falar mais alguma coisa, para o torcedor gremista, que está nos ouvindo, graças ao bom Deus, e a nossa competência, é um canhão a Rádio Grenal, e nesse momento, todo mundo está te escutando. Cara, na real, assim, quanto a, a, essas duas mortes aí, que você fala, eu sou um cara bem tranquilo, isso era uma coisa que eu já vinha me preparando, a gente sabe que uma hora vai chegar, né, é para mim, é para um moleque que tem 17 anos, que eu sempre falo, aproveita, porque o tempo passa rápido, das vezes, quando eu era mais novo, os caras mais velhos falavam, eu falei, esse cara está maluco, tem muito tempo ainda, e tu vê, é um, já, pum, passou, né, mas, cara, eu sou privilegiado demais, porque eu pude estender quase até os meus 37 anos, e jogando, é, no clube, que nem, nem, eu nem preciso falar a dimensão que é, que é o Grêmio, por quase sete anos, então, é uma situação que eu já estava bem, bem resolvido aí, é uma coisa que eu quero também, já jogo bola desde os meus 12 anos, já vou fazer 37, são 25 anos nessa maratona aí, é, graças a Deus eu realizei meu sonho, da minha família, os títulos que eu conquistei, é, os momentos de alegria e tristeza, que me fizeram crescer, não só como atleta, mas como pessoa também, né, e dizer para o torcedor, mais uma vez, muito obrigado por tudo, pelo carinho que sempre tiveram comigo, o respeito, obrigado pelas críticas que me faziam analisar e crescer, como jogador, como pessoa, as críticas positivas, né, a todos vocês da imprensa, né, porque, independente da análise de vocês, se é positiva ou negativa, é o trabalho, é o meu trabalho dentro de campo, e de vocês de, de analisarem, é, nem sempre a gente vai agradar a todos, mas eu acho que o meu saldo foi muito positivo em Porto Alegre, então, é, deixar o meu abraço aí, é, a todos os torcedores do Grêmio, muito obrigado por tudo, continue torcendo aí, apoiando o time, que, logo, logo, o Grêmio estará de volta a Série A. Até cometi uma, uma, uma indelicadeza, tem os parceiros aqui no, no futebol, além do Sassá, que eu acabei citando, tem mais jogadores aqui, jogadores que estão atuando, o Sassá, o Galhardo, tu me falou também, fora do ar, que está por aqui, como é que é esse convívio aqui, na beira da praia? Convívio na beira da praia é o melhor, né, pô, o Sassá joga aqui com a gente, o Galhardo, o Renê Júnior, e tem vários caras que vêm aqui, o CT do Rui, aqui, pô, o Rui recebe sempre todo mundo muito bem aqui, com a galera maneira, às vezes a gente faz churrasco, tem a nossa resenha, brincadeira de quem ganha, zoando quem perde, então, a galera, muito bacana aqui, e o convívio é o melhor possível, né, cara, hoje você trouxe a chuva de Porto Alegre pra cá, eu te sacaneei, trouxe o frio, mas, quando está o solzão aqui, não tem, não tem clima melhor aqui, pra, pra gente poder fazer, nossos joguinhos aqui, de futebol, a resenha, e tomar uma cervejinha. O Diego Souza ficou louco, ali que eu mandei um vídeo, ele é fissurado por futebol, também, né, aliás, quando o Grêmio recontratou ele, que ele estava jogando futebol, por isso que não atendi o telefone, e o quanto que é bom pra vocês, esse clima aí, e também a movimentação na areia? Pô, o Diego é fenômeno, jogando aqui, futebol, o Diego joga muito, eu até brinco, tu vai jogar poker com ele, ele sabe, vai jogar cacheta, ele sabe, aí vai jogar sinuca, ele sabe, aí vai jogar tênis de mesa, ping pong, ele sabe, é craque no futebol, fenômeno no campo, artilheiro, fazendo muitos gols aí, no nosso tricolor, então, Diego, quando está aqui no Rio, a gente, pô, joga junto também, vai lá, vou lá na barra lá, onde ele mora, a gente joga lá, então, é um convívio muito legal, o Diego é um amigo que eu tenho, desde a época do Fluminense, pude fazer uma ponte, para ele voltar para o Grêmio, e até hoje, se tem uma coisa de bom também, que eu pude deixar lá, é o Diego lá no Grêmio, fazendo gols, então, cara, é show de bola, aqui é legal para caramba. E ele está indo para a tua turma, né, agora, das pantufas, que ele disse que no final do ano, já era também, chega. Não tem como, fazendo gol desse jeito, não tem como o Grêmio deixar ele embora, o Diego tem que continuar, porque ele é o cara que sabe fazer gol, e com certeza, na Série A, ano que vem, o Diego vai ser muito importante, assim como ele está sendo agora, e foi nos outros anos, desde quando ele chegou. Tá certo, ô Sassá, só rapidinho aqui, vou aproveitar a palavra do Sassá, só para falar do futebol, quem é que joga melhor aqui, o Michael joga mesmo, ou é mais griteiro, hein? Tudo bem, boa tarde? Boa tarde, boa tarde, todo mundo está chutando aí, não, o Michael é experiente, porque eu tenho muito tempo nisso aí, e estou aprendendo aqui, pegando as dicas dele. E de onde vem essa amizade com o Michael? É sem querer se encontrar, virar amigos aqui, ou não é bem de tempo? Não, é do futebol, da Gesen, dos amigos em comum, e estamos aí juntos aí. Tá certo, então obrigado Sassá, Michael, obrigado também, um abraço, e tudo de bom, e agora é o seguinte, eu vou voltar para Porto Alegre, hoje eu levo a chuva, daí amanhã vocês jogam com sol. Não, não foi você que trouxe a chuva não, tá de brincadeira, a chuva vai ficar aqui até quinta-feira, sexta-feira ela vai embora, que a gente tem o final de semana aqui, de sol, de praia, e de futebol. Tá certo então, valeu Clérton, tá aí então a palavra do Michael, e também a palavra do Sassá, que está aqui no quiosque, na praia do Recreio, posto 11, tá, então quem está nos ouvindo pelo aplicativo, quiser passar aqui, pode passar, vou ficar mais um pouquinho aqui na resenha, tá? Combinado, César Fabris, e diga o Michael aí, que muitos recados, viu, dizendo aqui de saudades, muitos recados. Vamos fazer o seguinte, Oi? Vamos fazer o seguinte, eu vou botar o fone, você lê alguns recados pra ele? Claro, pode ser, combinado. Então tá, peraí, deixa eu botar aqui, porque eu tenho muito torcedor mandando recados lá pra rádio, é mil mensagens por minuto, é a média que a rádio tem, pode ir, tá te ouvindo. Aqui Michael, ó, Michael é um baita cara, baita jogador, vestiu o manto com raça, orgulho, técnica, muito mais, merece uma despedida com respeito no tricolor, e deveria voltar para trabalhar no clube, deixa saudades aos torcedores, desobrigado imortal Maicon Alexandre de Rio Grande. Baita ideia Maicon, Madureira na arena, uma baita despedida, Fabris, traga a ideia para o pessoal tricolor, imagina a arena lotada vendo o Maicon, Newton de Alvorada, quem mais aqui, Maicon mostrando um pouco dos bastidores do futebol, Paulo Lupe, Colatina e Espírito Santo. Boa tarde, ouvindo a entrevista com o Maicon, sou o colorado, mas parabenizo o Grêmio e o Marcos Herman, por ter contribuído decisivamente para a queda do Grêmio, na segunda divisão, isso não se faz com o atleta, Leno de dois irmãos. Boa tarde, sou muito fã do Maicon, capitão, sou da opinião que ele fez o Grêmio jogar do jeito certo, futebol bonito, quero ver o Maicon treinando o Grêmio, o Claudio, o Grêmista de Canoas, não para de chegar recados aqui Maicon. Alguns te fazendo algumas perguntas, se volta como treinador, volta como dirigente, perguntando a relação dos jogadores na era Filipão, se ele ficasse como técnico até o fim do ano, se o time estaria na primeira divisão. Obrigado Maicon, gratidão irmão, o povo Grêmista te ama, Duda do Rio, Maicon é nosso embaixador, mandou aqui o 9070, Maicon, eterno capitão, abraços Luciano Salles, Maicon é o eterno camisa 8, sempre será nosso imortal, Gilmar da Protássio, melhor volante dos últimos tempos, mandou o Alex, fora do Brasil. Obrigado capitão, o Grêmio te deve muito, o Alex devia a mão, Maicon ganhou o Grenal, ganhou até no Paroímparo, esse é o Maicon. Pessoal aqui, muitos recados viu Maicon. Fico grato, feliz, sinal que eu pude deixar coisas boas aí, pude representar o torcedor dentro do campo, então fica sempre o meu carinho, gratidão, respeito, e que a gente possa voltar logo para a Série A, e voltar às conquistas, que é o que a gente estava acostumado a fazer. Parabéns, Maicon, sucesso na nova carreira, e o torcedor aqui sente saudade, viu, acho que tem que anunciar com antecedência a tua chegada a Porto Alegre, o pessoal vai no aeroporto te esperar, pelo jeito que está mandando mensagens. Ah, é, pô, foi, foi, a despedida não foi como eu queria, mas foi legal receber o carinho do torcedor no, no aeroporto, as mensagens que eu recebi, então, sinal que foi, foi um, um legado positivo, estou feliz, e em breve eu voltarei a Porto Alegre. Recebo uma mensagem aqui do Cássio da KTO, vamos agilizar a chegada do Maicon a Porto Alegre, então. o Cássio, agora depende do Cássio, hein, bora Cássio. Pensando no Cássio agora. é, agora é o Cássio, o homem aí que decide, quando tem que ir para Porto Alegre. Ô Maicon, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que o Fabris passou o retorno, é, como é que ficou a tua relação com a família em Porto Alegre, a tua família também se adaptou à cidade, como é que ficou essa ligação com a cidade, porque o Fabris até contou, né, da, que são de alguns jogadores que se aposentam e moram aqui, tu viveu por sete anos na cidade, mas a trabalho, né, o trabalho te trouxe a Porto Alegre, mas como é que foi a tua família, essa adaptação, porque a gente já ouviu de jogadores que, tem às vezes que sair de Porto Alegre, porque é muito longe, a família não se adapta à cidade, sei que você morou lá na, na minha cidade, gravata aí, mas como é que foi a relação da família em Porto Alegre? Ah, melhor possível, eu tenho uma gaúcha de seis anos, né, gremista, a minha mais velha torce pro Vasco, não sei porquê, mas... Influência, o Diego Souza deve ter dito pra ela, atorce pro Vasco. Não, foi do meu sogro e da minha sogra, minha esposa também torce pro Vasco, Vasco e Grêmio, né, as duas, a mais nova, a só gremista, e assim, pô, foi um chororô danado, na hora que eu fui embora, porque elas não queriam voltar pro Rio, queriam ficar em Porto Alegre, já estavam acostumados aí, gostavam da cidade, mas são coisas que acontecem, paciência, eu estava, não, estou construindo uma casa lá na Alphaville, de Gravataí, né, e quem sabe, numa próxima oportunidade aí, eu volte a morar em Porto Alegre, meus amigos não acreditam muito não, né, mas, quem sabe. E até essa mudança, né, Maicon, saiu de Porto Alegre, foi a Gravataí, foi até uma questão de, não sei se no teu caso, mas outros jogadores do Grêmio também foram ao condomínio, questão de logística, né, porque ficou muito rápido pra se deslocar da Arena Gravataí, sem sinaleiras, um trânsito mais tranquilo, e a questão de, praticamente, viver uma vida mais pacata, né, fora da capital? É, na real, eu fui mais por uma oportunidade que apareceu, com um terreno lá em Alphaville, eu achei uma oportunidade boa, eu comprei, pra construir uma casa, porque eu poderia ter a possibilidade de eu trabalhar no clube, então, eu não ia ficar pagando aluguel o resto da minha vida morando em Porto Alegre, então, eu queria ter minha própria casa, pra criar o meu vínculo mesmo, e poder ficar morando aí, mas, não aconteceu como a gente queria, eu também tenho a minha casa aqui no Rio, como eu falei, eu moro aqui também perto da praia, jogo meu futebol, que eu gosto, tenho meus amigos aqui, assim como eu tenho aí em Porto Alegre, muitos amigos também, desse meio do futebol, de fazer um churrasco, uma resenha, tá em, em reuniões com família, essas coisas, então, era tudo meio que parecido. Aqui, alguns recados, Maicon, e vou pegar o do Pirata Paixão, que diz o seguinte, agradecimento ao Maicon, ele foi muito importante, pra mim, como é que é essa responsabilidade, Maicon, de ter feito a diferença, talvez, na vida de um torcedor, porque, o Grêmio, talvez, fosse a única alegria dele, tava numa fila, você ajudou na, na pavimentação dos títulos, mais uma vez, né, dá alegria a esse torcedor, às vezes, indiretamente, até na vida dele, algum problema que ele tem, como é que é isso, e hoje, tu tá vendo todo esse carinho, né, já não estando mais no Grêmio, como um funcionário. Cara, isso é motivo de alegria, né, tenho certeza que não só eu, Maicon, mas como vários jogadores aí, são exemplos, e mudou a vida de muitas pessoas, porque a gente sabe como que é, a paixão do futebol, né, cara, o futebol é uma paixão mundial, e isso mexe muito com a vida da pessoa, às vezes, a pessoa tá num dia ruim, teve algum, algum tipo de problema, e vai, acaba indo ver o jogo do seu time, e isso traz alegria, né, você poder ver o seu time ganhando, fazendo um jogo legal, ter aquele jogador que você tem admiração, né, aí no Grêmio, no tempo que eu passei, tinham vários jogadores aí, que com certeza serviram de inspiração, e mudou a vida das pessoas, né, então, cara, isso é legal pra caramba, que outros jogadores também, e outras pessoas, possam passar por esse momento também, porque fica marcado, é um momento especial, você ouvir isso das pessoas, que você trouxe alegria pra ela, mudou a vida dela. É, até o nosso ouvinte diz aqui, que você mandou uma mensagem, pra um familiar dele, num momento muito difícil, e depois ele teve a oportunidade, te ver em um restaurante aqui na cidade, e te agradecer pessoalmente. É daquilo, né, são os pequenos atos, pequenos gestos, que acabam mudando, e criando um vínculo, né, que daqui a pouco é pra vida toda, né? Com certeza, isso acontece muito, né, não sou eu, mas vários jogadores, eles conseguem fazer esse tipo de coisas, assim, que são simples, mas que, como você falou, muda a vida da pessoa, entendeu? Tem muitos jogadores que ajudam muito as pessoas, fazem muitos trabalhos aí, e não gosto de mostrar isso, porque isso tem que ser uma coisa do coração, sua, não pra você expor e ter que aparecer, que você tá fazendo isso ou aquilo. Então, um simples gesto muda a vida, como essa pessoa acabou de falar aí. E uma curiosidade, Maicon, você no papo com o Fabris, disse que, em alguns momentos, o Marcos Herrmann, ele pedia, ou pedia aos jogadores, e chegou a pedir, algumas coisas a você, e, na hora que vocês falavam sobre ele ouvir a rádio, ouvir também os comentários, que pedidos eram esses? Era tipo, pra vocês responderem atravessado, pros repórteres, pra não dar entrevista, que pedidos eram feitos? Não, assim, não responder a imprensa, até porque a gente tem a nossa própria opinião, ninguém vai mandar e falar o que eu tenho que falar, entendeu? Eu digo mais assim, pô, às vezes está com algum problema com alguém dentro do clube, ou com algum jogador, e de você chegar lá e tentar amenizar aquilo, entendeu? Sim. Porque, eu era, eu era não, fui e sou um líder aí, que fiquei quase sete anos no clube, então, as pessoas respeitavam, entendeu? E, uma palavra minha, às vezes a gente conseguia amenizar as coisas, como amenizamos várias vezes, não só eu, mas Jeromel, Kahneman, Edilson, Ramiro, jogadores que, que tinham identificação com o clube, e, e brigava pelo melhor do clube, então, muitas das vezes, não só o Marco e Hermann não, várias pessoas de lá, até o próprio presidente, já pediu isso, que é coisa normal, a gente que está ali no convívio diário, toda hora, está em viagem, concentração, às vezes o jogador está passando por um momento difícil disso, precisa escutar o que ele tem que realmente escutar, não vai ser do, do presidente, ou do vice-presidente, do diretor executivo, às vezes é do companheiro que está ali, que ele tem mais confiança, então, foram várias situações assim, o Marco e Hermann, eu trabalhei com ele há pouco tempo, entendeu, ele achava que eu tinha algum problema com ele, e eu nunca tive problema com ninguém, o meu problema é eu fazer o melhor pelo clube, eu cobrava o melhor pelo clube, e às vezes tem pessoas que não gostam de escutar a verdade, o Belo está perguntando se você está com saudade do barbeiro, não, Belo, meu Deus do céu, eu falo, Belo, você é horrível cortando o cabelo, meu Deus, mentira, mentira, Belinho é parceiro, é um cara que eu também criei uma amizade muito grande aí, o Belo é gente boa demais, ele vai lá sempre na concentração cortar o cabelo da galera, mas é que eu perturbo ele mesmo, antes de eu elogiar ele, eu critico ele, Boa, boa Maicon, agora diz para o Fabris não ficar muito, que ele está dando miguel, ele quer ficar no Rio aí, não sei, não sei que esquema ele quer aí, Maicon. Ó, já paguei, já paguei o café da manhã dele e o almoço, quando eu for para Porto Alegre ele está ferrado. Valeu Maicon, brigadão, valeu, valeu, um abraço a todos vocês aí, um abraço a toda a torcida gremista. Valeu. É isso aí, meu caro César Fabris, direto. Valeu, meu querido. Feitoriante, te cuida e te comporta, né? Não, agora nós vamos aqui jogar um futebol aí. Ah, muito bem. Antes que a coordenação me liga aí, eu me mando em recado, é brincadeira, viu? É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É sempre bom avisar. É, é sempre bom. É, é sempre bom.